Oi! Tudo bem com você? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer a nota. Gabes! Nesse vídeo eu vou resolver com vocês a questão de número 43 da prova do Einstein de 2020. Eu vou sair da frente por 5 segundos, dar uma encolhida aqui, leia a questão e tenta fazer sozinho, beleza? Era pra você pausar o vídeo pra tentar, não era pra fazer em 5 segundos. Conseguiu? Vamos ler junto, então. Vamos fazer esse exercício juntos. Utilize o texto para responder às questões 43 e 44. As regras de Clark e Young são muito utilizadas para estabelecer a dosagem pediátrica de uma medicação a partir da dosagem padrão do adulto. Por exemplo, para a dosagem padrão do adulto de 1 grama de certa medicação, a dosagem pediátrica, DP, correspondente será de acordo com a seguinte tabela. Então, vamos lá. A regra, Clark e Young. O domínio de validade pra regra. Então, peso corporal menor ou igual a 30 graus, que é pra criança, né? E a dosagem pediátrica. Qual que vai ser a dosagem pediátrica? Vai ser o peso da criança dividido por 70 kg. Já a do Young é pra crianças de 1 a 12 anos de idade. E só leva em consideração a idade, ó. Idade da criança, idade da criança sobre 12. Isso vai dar o mesmo DP aqui. Para o exemplo da tabela, o gráfico que indica valores iguais de DP nas duas fórmulas está representado pela linha vermelha a seguir. Então, essa linha vermelha aqui, ó. Uma coisa importante da gente perceber é que essa linha aqui está cheia, tá vendo? Já esse resto aqui está tracejado. Deve ter um motivo pra isso, tá bom? Sendo P maiúsculo e I minúsculo, respectivamente, o peso e a idade da criança. Então, peso em quilogramas, idade em anos. Ok. Ah, tá. Faz sentido, ó. Esse retângulo aqui, ele está levando em consideração só crianças abaixo de 30 kg. Tá bom? Então, isso daqui forma o domínio dessa função. Por isso que esse está cheio e esse está tracejado. Porque está fora do domínio. Questão 43, assim. A fórmula da função descrita no gráfico é dada por... Bom, vamos lembrar o que é o gráfico. Esse gráfico representa os valores iguais de DP nas duas fórmulas. Opa, que são essa daqui e essa. Então, quer saber? Eu vou reescrever a fórmula do Clark usando as letras P e I. Ele falou que DP é igual ao peso da criança, que o enunciado chamou de P maiúsculo, dividido por 70 kg. E a fórmula do Yang é DP igual à idade da criança, que o enunciado chamou de I, dividido por idade da criança mais 12. O enunciado também disse que esse gráfico, essa linha vermelha aqui, representa os valores, a relação entre os valores do peso e da idade da criança quando o DP for igual. Então, o que eu vou fazer aqui é igualar. Pzão sobre 70, A, I sobre I mais 12. Esse é o momento que eu olho as alternativas para ver como é que está o formato delas. Está tudo Pzão em função de I. O Pzão está isolado, está vendo? Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar esse 70 que está aqui e passar multiplicando e acabou o exercício. Daí eu passo a ter que Pzão é igual a 70 vezes I, dividido por I mais 12. E eu procuro essa alternativa. Pzão é igual a 70 vezes I sobre I mais 12, que torna a verdadeira a alternativa C. É isso aí. A alternativa C de Kiara. Beleza? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Não tem dúvidas no meu chat? Então, está bom. Deixa eu ampliar aqui se você precisar dar um print. Então, é isso. Se você ficou com dúvida, manda dúvida aqui nos comentários que eu tiro para você. Beleza? Bons estudos. Um beijão. E até a próxima questão. E até a próxima questão.